A Tesla de Elon Musk parece que ficou para trás no que diz respeito à autonomia de carros. Tem montadora tomando a dianteira nesse mercado. Vamos ver. A Mercedes-Benz se tornou a primeira montadora a receber a certificação de autonomia de nível 3 nos Estados Unidos. Isso aconteceu no estado de Nevada. Agora, por lá, donos de um Mercedes que venham equipados com o sistema Drive Pilot já podem passear sem precisar prestar atenção nas curvas e nas manobras. Os engenheiros da montadora dizem, inclusive, que os motoristas podem até jogar videogame e que estariam protegidos pela lei. Ou seja, nada de multa. Enquanto isso, a Tesla, que tem o sistema Autopilot, também alega ter funcionalidades que colocariam os veículos no nível 3. Mas ainda não tem essa certificação. Vale lembrar que a Society of Automobile Engineers criou uma escala para classificar o nível de condução autônoma dos veículos. Ela varia de 1 a 5, em que 1 é o mais próximo de um carro normal, e 5 é o máximo de autonomia, dispensando completamente o motorista. Nesse nível, você poderia, por exemplo, dormir durante todo o trajeto. No nível 3, o cochilo não é autorizado, e a velocidade máxima com a direção autônoma é de 65 km por hora. Uma nova inteligência artificial desenvolvida pelo Google é capaz de criar música. Vamos ver agora essa novidade. O Music LM do Google é capaz de transformar poucas palavras digitadas pelo usuário em música. Desenvolvida a partir de um banco de dados com mais de 280 mil horas de músicas, a ferramenta foi criada por pesquisadores da empresa. A partir de algumas palavras-chave, é possível gerar canções completas, variadas e com profundidade. A inteligência artificial, inclusive, é capaz de combinar diferentes gêneros de instrumentos, além de entender conceitos abstratos na hora de compor. Dá até para assobiar. Para o microfone e esperar o sistema transformar tudo em música. Mas aqui vem um porém. Por enquanto, o Google não planeja disponibilizar o Music LM para o público geral. A principal preocupação é com direitos autorais. Por ter sido treinada com o uso de músicas certificadas, as composições dessa tecnologia poderiam acabar em processos. De qualquer forma, algumas músicas já estão disponíveis e podem ser conferidas pelo link que está na nossa reportagem no site olhardigital.com.br. E aí